Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais uma análise. Então deixa o seu like logo no começo do vídeo, clica no botão de inscrever-se se você ainda não é inscrito e clica também no sininho das notificações, porque toda vez que eu lançar um vídeo longo ou um vídeo curto na aba Shorts, você vai ser notificado. A análise de hoje é do modelo Proton Saga, que foi lançado em 1985, não está na cartela oficialmente, mas ele foi lançado em 1985 e é dessa marca chamada Proton. A gente aqui que é da América do Norte, América do Sul, não conhece muito essa marca, mas ela é um fenômeno de vendas na Ásia e essa primeira geração, essa primeira versão, foi muito importante para eles e por isso que virou miniatura. Essa marca Proton foi a primeira fabricante de carros da Malásia, fundada em 7 de maio de 1983. Depois veio a segunda fabricante chamada Perodua, em 1993, mas até então ela tinha o monotólio da primeira e maior fabricante da Malásia. E esse carro, inclusive, é um carro muito importante para a cultura automotiva da Malásia. Lembrando que logo quando ela surgiu, essa Proton, ela pertencia 70% ao governo da Malásia, porque eles foram os grandes idealizadores e colocaram realmente dinheiro, investimento nessa nova fábrica, e 30% pertencia a Mitsubishi. Inclusive, esse modelo aqui, ele foi baseado no Mitsubishi Lancer Fiori. Ele usou a base desse Mitsubishi para criar esse modelo original aí. A velocidade máxima dele são 166 km por hora e o 0 a 100 em 14,4 segundos. O tipo de carroceria dele é um sedã, nessa versão, mas ele também tinha uma versão hatchback. Ele pesava apenas 980 kg, então era um veículo bem leve, apesar de não ser voltado aí para essa esportividade, ele é um peso realmente bem levinho. O combustível dele é a gasolina e ele tem uma relação peso-potência de 10,9 kg por cavalo. O tipo de câmbio é um manual de 5 velocidades. A potência máxima dele, nessa versão, existia várias versões dele, mas nessa aqui ele tinha 90 cavalos, com 12,8 kgfm de torque e 6.000 rpm. O motor dele era um 1.5 SOHC de 4 cilindros em linha. Lembrando também a vocês que também tinha a versão 1.3. O preço dele, eu dei uma pesquisada aí na internet e encontrei lá na própria Malásia, alguns anúncios da Malásia vendendo ele. Dando uma pesquisada, eu encontrei ele a 2.300 Ringgits Malayus. Eu não sei se fala assim, mas é a moeda deles lá, que convertendo para real dá R$ 2.475,19. Bem baratinho, né? Hoje em dia é um carrinho bem baratinho. Eu não sei se esse é um valor alto para eles ou baixo, porque não tenho ideia do salário mínimo, né? Mas convertendo diretamente para o real dá esse valor. Essa miniatura, ela saiu na Hot Wheels esse ano, na série de 2024, chamada Compacted Kings. E foi uma grata surpresa, porque logo quando a gente bate o olho, a gente não entende muito por que a Hot Wheels fez ele. Até porque a gente não entende, porque a Hot Wheels costuma fazer carros esportivos, como Lamborghini, Bugatti, carros assim, muito, muito esportivos. Mas não carros comuns assim, porque esse aqui geralmente é o foco da Matchbox. Mas a Hot Wheels acabou fazendo esse carro aqui por uma homenagem especial, que daqui a pouco eu já falo para vocês. Esse modelo aqui, ele saiu no lote B de 2024, na variação vermelha. E é capaz que até o final do ano ele apareça numa nova variação. Por enquanto ainda não tem nem fotos, nem vazamentos de uma nova cor. Mas é capaz que até o final aí, até o lote Q de 2024, ele saia de novo, só que com uma nova cor. Uma curiosidade, explicando por que que afinal esse carrinho saiu pela Hot Wheels, já que ele não é um carro esportivo, ele não tem números de esportivo, é um carro completamente comum, mas ele é 100% histórico e muito importante para a Malásia, é porque esse modelo foi uma homenagem da Mattel para a Malásia. Eu vou deixar aí na foto para vocês verem. A foto dele, quando a Hot Wheels idealizou, se não me falo de memória, foi em 2022. É isso mesmo. No final, em dezembro de 2022, a Hot Wheels fez a parceria com a Proton e confirmou que esse modelo ia sair. Só que como a lista de 2023 provavelmente já estava selecionada dos carrinhos que ia sair, ao invés dele sair em 2023, ele saiu somente agora em 2024. Mas essa parceria com a Proton foi selada lá em dezembro de 2022. Eles fizeram esse carro, como eu falei, ele é muito importante para a indústria automobilística da Malásia. Ele foi criado em comemoração dos 40 anos da fábrica da Hot Wheels na Malásia. Até porque a fábrica que a Hot Wheels tem na Tailândia é voltada para os Hot Wheels Premium. Mas as miniaturas da linha básica, como essa mesmo aqui, foi feita na fábrica da Malásia, que é uma das maiores fábricas da Mattel, com capacidade de fabricar 9 milhões de miniaturas por semana. É uma das maiores fábricas de brinquedos do mundo, tanto da Hot Wheels quanto do mundo. A capacidade, sim, é gigantesca. E para selar essa união, é um jeito de homenagear, eles criaram esse modelo aqui, que é o equivalente ao nosso Golzinho, o Fiat, o Opala, que são modelos muito importantes para a nossa cultura automotiva. E esse carro, para eles, é muito importante. Então eles criaram esse modelo que ia agradar ao povo lá da Malásia. E por isso ele acabou virando miniatura na Hot Wheels e não, por exemplo, na Matchbox. A nota que eu dou é 9. Assim como a Mitsubishi de ontem, se você não viu, vou deixar aqui nos cards. Ele tem o mesmo problema. A parte da frente e a lateral estão detalhadinha, mas as rodas não são muito legais. E a parte de trás não tem detalhamento. Então por isso ele perdeu um ponto. Mas o molde está muito bacana. Olha só que belezinha. Aqui na frente ele tem a logo da Proto. Inclusive aqui na pontinha tem a bandeira da Malásia. A grade pintada em preto. Os faróis são em acrílico. É o mesmo material aqui do vidro. Não é um farol pintado, isso é muito legal. Ele tem em prata aqui como se fosse o pisca-alerta, né? Olha lá, a frentinha dele. Bem simples, como eu falei. Não é um carro esportivo, é um carro rotineiro. Mas é um carro muito bacana. O local da placa. Lembrando que essa parte daqui para baixo faz parte da base, então é de plástico, tá bom? E daqui para cima é a parte em metal mesmo, em day cache. Ele tem os outro visores. O interior dele, ele tem um fumeta. Talvez não dê para ouvir aqui, mas ele tem um volante no estilo mão inglesa, né? Que é desse lado, ao invés daqui. Lá na Ásia é bem comum. Os volantes são desse jeito. Aqui os limpadores de para-brisa. Aqui na lateral ele tem essas rodas que eu não gosto muito em prata. Aqui escrito Saga. Alugo da Hot Wheels. E esse friso preto aqui com as maçanetas pintadas. E aqui tem uma gotinha aqui em prata, que é o local onde você coloca a chave também. Eu gostei desse detalhamento na lateral. Eles poderiam só fazer a parte da frente, a parte de trás, mas não. Eles fizeram, não fizeram atrás, mas em compensação essa lateral está muito bem detalhadinha. Ele parece até um carro de desenho animado, um sedã de desenho animado. Ele é bem quadradão, bem típico dos carros dos anos 80. E é legal ter ele na coleção, porque é uma marca diferente. Eu nunca nem sabia da existência dessa marca Proto. E sabendo da história, é legal a gente ter uma variedade a mais de marcas. Eu não sabia sobre a existência desse Proto e é legal ter. Aqui atrás, como eu falei, não tem detalhamento, mas tem pelo menos aqui o alto relevo das lanternas, o local da placa. Aqui o local onde você abre o porta-mala. O porta-malas dele é bem amplo, tá vendo? Eu não consegui encontrar a capacidade dele, eu peço perdão pra vocês, tá bom? Mas acredito que seja aí bem grandinho, um espaço bom. Esse carro aqui, aqui na parte de baixo eu mostro pra vocês, ó. Tá escrito Proton Saga. Feito na Malásia, como eu falei, ó. As galinhas básicas são feitas na Malásia. Em 2023, ele foi fabricado o molde pra ser lançado agora em 2024. O código dele é HRY46. Os rebites aqui, tá vendo? A base em plástico. Liso, com poucos detalhes. Só tem esse daqui, ó. Entre os eixos, tá vendo? Base em plástico, rodas em plástico e miniatura em metal. Esse carro aqui, gente, ele não é só importante como ele é bom, tá? Por isso que ele foi um fenômeno de vendas, não só na própria Malásia, como ele se espalhou em outros lugares, pra Nova Zelândia. Ele chegou até aí pra Inglaterra, esse modelo. Na época que ele lançou, a Proton fez duas unidades atravessarem o país, né? A Malásia, andando 4.109 quilômetros, só pra provar sua durabilidade. E ele realmente conseguiu dar essa volta e todo mundo ficou, assim, impressionado. Ele foi um sucesso de vendas na Malásia. Se espalhou pela Ásia. Como eu falei logo no começo do vídeo, aqui no Brasil a gente quase não conhece, porque ele não chegou realmente nas Américas, mas na Ásia ele é um fenômeno. E ele é um carro muito, muito popular. Se você perguntar pro pessoal, todo mundo conhece a Proton. Inclusive ela existe até hoje. Hoje em dia existe o Proton Saga ainda, com versões, claro, modernas, não ainda desse jeito. Mas ele é bem bonito, um sedã bem bacana. E é um carro muito bacana, muito histórico. E foi isso, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, contando um pouco da história desse modelo e por que ele foi digno de virar uma miniatura. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações pra você não perder nada. Vou chegar o carro aqui pra frente pra pedir pra vocês serem membros. Se você tem essa condição, clique no botão de seja membro. São R$4,99 por mês apenas e fazendo isso você vai ser um apoiador oficial do canal. Se você gosta de miniaturas incríveis, não se esqueça da Casa 27. A Casa 27 fica na Avenida Hugo Musso, 1333, na Praia da Costa, a loja física. E se você não é daqui do Espírito Santo, você pode comprar pelo Instagram. Aqui embaixo tem o Instagram oficial da Casa 27. E você pode conversar com o Saulo. Lembrando que todos os inscritos do canal tem 5% de desconto na compra de qualquer miniatura. Deus abençoe grandemente você e sua família. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho